Lucas façou na perna esquerda, mete no comando pra Pedro Rocha, se virou pra cima na marcação, limpou boa bola pra Renato Kaiser, devolveu pra Pedro Rocha pra bater pro gol! Tá lá dentro do gol! Furagão na Arena da Baixada! Jogada de raça, de dedicação, de empenho! O Atlético rouba a bola, ela fica no pé do Pedro Rocha, que se livra muito bem no giro da marcação, solta pra Renato Kaiser, e aí ele vem, sai da área pra servir, dar uma de garçom, espera a ultrapassagem do Pedro Rocha, que se infiltra entre a zaga da equipe do Grêmio, recebe o passe do Renato Kaiser, e de perna esquerda, bate rasteirinha, a bola vai saindo do goleiro, Gabriel Chapeco aqui se estica todo, não alcança, não pode fazer nada, a não ser buscar a bola lá dentro, no fundo do gol! Pedro Rocha, balança a rede do time do Grêmio aqui na Arena da Baixada, põe a primeira do Furagão lá dentro, abre o placar, na marca de 30 minutos do primeiro tempo do jogo, Pedro Rocha, número 32, põe a primeira do Atlético lá dentro e mexe no placar, o Atlético está na frente, Atlético 1, Grêmio 0, Robson de Lazari!